Visualiza, aniversário de um programa de TV e eu ia levar o bolo, o bolo de corte e o bolo da mesa. Enfim, pus na agenda, comecei a preparar as flores, que iam ser flores vermelhas, e segui minha semana. Uma semana antes, certinha do programa, que era exatamente numa segunda-feira, abri o aplicativo e a produtora, assim, Lu, aonde você tá? Eu falei, cara, que esquisito, a mulher agora vai querer ficar me monitorando, né? Mas como eu sou uma pessoa muito educada, respondi. Falei, estou fazendo compras, mas com a boca cheia, né? Cheia de certeza. Cara, quando eu apertei o enviar, a minha alma saiu do corpo. Cara, eu marquei errado na agenda. O programa era aquele dia, já eram quase 11 horas da manhã e o programa era ao vivo, ao meio dia e meia. E eu estava toda esculhambada no mercado, na Chocolândia, fazendo compras com aquele carrinho assim, ó, fantástico. Gente, eu não sabia o que fazer, fiquei desesperada. Chocolândia, desculpa aí, larguei o carrinho do jeito que tava transbordando, saí correndo e não sabia como ia resolver esse B.O. Quer saber? Amanhã eu termino o resto, ficou muito grande. Amém. Amém.